A Petrobras anunciou o aumento no preço do óleo diesel. Até aí, tudo bem entre aspas, né? Porque não tá nada bem o preço do jeito que tá. Mas por quê? A gasolina e o etanol também aumentaram. Não teve nenhum anúncio de aumento nesses combustíveis? Oi, Marcelo. Bom dia pra você, pra quem tá em casa. É justamente isso que eu tava conversando aqui com o Márcio Andrade, presidente do Sindipost, fazendo as minhas perguntas pra ele, né? Por que que quando anuncia aumento de um, aumentam os outros também? Vamos comentar primeiro, Márcio, o pessoal de casa começar a entender esse assunto, o porquê desse aumento no diesel, esse anúncio feito pela Petrobras e de quanto será esse aumento, principalmente pro consumidor. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos assistem. O aumento do diesel foi anunciado pela Petrobras, um aumento de 8,89% na refinaria. E isso na refinaria foi em torno de 25 centavos. Pro consumidor, isso vai depender de cada posto, né? Cada dono de posto define o valor a ser praticado pros seus clientes. Então isso vai acontecer, já tem acontecido em alguns postos e deve acontecer no decorrer dessa semana e da próxima até os preços se ajustarem. Aqui nesse posto onde a gente tá, na T9, com a Avenida Mutirão, até conversei com um dos frentistas, eles disseram que o preço tá o mesmo pra todos os combustíveis há pelo menos uma semana. Diesel aqui tá 4,99, deve passar pra 5,20 mais ou menos. A orientação pra quem depende de diesel é às vezes procurar esses postos mais afastados, em rodovias, entrada de rodovias, que pode ter um preço um pouquinho melhor. É, normalmente os preços no diesel, eles têm um preço melhor nas rodovias. Onde existe uma escala, né? Os postos vendem muito mais diesel. Então ele tem uma questão de preço melhor lá. Mas na cidade também existem alguns casos, é importante o consumidor pesquisar, né? Nós temos aí o aplicativo da Secretaria da Economia, que é o E.ON, onde o consumidor pode pesquisar sem sair de casa, né, antes pra se programar pra abastecer. Bom, a gente falou aqui do aumento do diesel, mas o Marcelo perguntou muito bem. A gente percebe aumento também de gasolina e etanol. Por que esses aumentos, até durante essa semana mesmo, muitos postos mudaram ali a plaquinha e aumentaram o valor? Sim. É importante dizer que na gasolina não existe só a Petrobras que influencia. Então existe o etanol, que é misturado à gasolina na proporção de 27%. E o etanol também não é a Petrobras que anuncia aumentos, né? Na verdade, não existe um anúncio oficial de aumento do etanol. E esse produto está subindo constantemente para os postos. O que acontece é que os postos vão acumulando esses pequenos reajustes que acontecem quase que diariamente, né, das distribuidoras para os postos. E quando chega o momento, eles repassam isso pro consumidor, né? O que está acontecendo é que os postos estão segurando esses aumentos pequenos e repassando no momento onde fica insuportável já de segurar esse reajuste. Aí vai de uma vez, parece que aumentou demais, mas na verdade são pequenos aumentos. São pequenos aumentos que vão se somando ao longo do tempo, né? Por exemplo, a gente não percebe grandes movimentações na gasolina e no etanol nos postos. já tem muito mais de 30 dias, né? Então, isso vai sendo acumulado e uma hora o posto se vê obrigado a repassar pro consumidor. Oi, Marcelo. A pergunta que todo mundo quer, né, quer saber, quer ter uma resposta. Existe uma previsão de redução nesse preço? Porque a gente só está vendo aumento. É um aumento atrás do outro. O etanol chegando a custar R$ 4,97, já batendo R$ 5,00. Gasolina R$ 6,87, já chegando aí na casa dos R$ 7,00 também. Existe alguma possibilidade de, num futuro próximo, a gente ter uma redução considerável? Ah, mas eu já fiz essa pergunta pro Márcio aqui no nosso bate-papo antes de entrar ao vivo. Tô fazendo a mesma pergunta que eu te fiz. Tem alguma previsão mais positiva de haver uma redução aí nos próximos dias? A gente sabe que a gente está pertinho de um ano eleitoral, dólar aumenta, tudo isso influencia no preço, né? Existe essa possibilidade de reduzir esse preço? É, Marcelo, essa é a nossa torcida também, né, pra que o preço reduza. Mas, infelizmente, o cenário que a gente tem visto é, primeiro, pra reduzir o preço da gasolina e do diesel, nós precisamos de duas coisas, ou de uma delas, né? Redução do preço do barril do petróleo no mercado internacional. O que está acontecendo no mercado internacional é que o consumo tem aumentado, né? A procura pelo petróleo tem aumentado. Então, quando se procura, aumenta muito, a demanda aumenta e o preço tende a subir. É isso que tem acontecido, né? O dólar, o petróleo saiu de 73, 74 pra próximo de 80 dólares agora. Então, não vejo muita perspectiva. Outra questão seria o dólar. O dólar teria que baixar aqui no Brasil. E a gente sabe que, historicamente, próximo de eleição, uma instabilidade, o dólar sobe. É o que tem acontecido também esses dias, né? O dólar tem aumentado. Então, esses dois fatores não contribuem ainda pra redução do preço, né? Então, nós precisamos que um deles, ou os dois juntos, que seria o ideal, reduzam pra que a gente possa ter essa redução pro consumidor na bomba. Marcelo, você sabe o que eu tenho percebido? Muitas pessoas que usam carro, seja ali o carro flex ou só a gasolina, quando é um carro um pouquinho mais antigo, elas estão tentando economizar em outras coisas pra manter aquela atividade no carro. Quem já não abandonou o carro, às vezes trocou pra uma bicicleta, moto, algum outro meio de transporte. Às vezes economiza na alimentação da família, nos passeios, na energia, pra poder investir ali no combustível e manter esse ritmo de usar carro todos os dias, né?